A equipe do projeto Câmara Mirim está buscando soluções para retomar as atividades depois de quase dois anos em suspenso. Na tarde desta quinta-feira, dia 25, a coordenação do projeto se reuniu com representantes das escolas que foram sorteadas para a edição de 2020. Juntos, eles discutiram ideias para que o Câmara Mirim siga adiante, convivendo com as atuais limitações para a organização dos eventos e também das atividades escolares. Surgiram ideias como reduzir o número de estudantes, adaptar o calendário e priorizar atividades ao ar livre. Para a próxima edição, também será lançada uma cartilha, que foi elaborada pelos monitores do projeto Estudantes do Curso de Ciências Sociais da UFJF, com linguagem elaborada especialmente para os estudantes do ensino fundamental, que são os participantes do Câmara Mirim. A próxima reunião ficou agendada para o mês de fevereiro. Cristiane Guerra, para a JFTV Câmara.